Vamos lá de surpresa de panetone. Uma lata de leite condensado, duas xícaras de leite, duas colheres de sopa de amido de milho, três gemas peneiradas, quatro colheres de sopa de manteiga, meia xícara de leite, 160 gramas de iogurte grego natural, 250 gramas de panetone de frutas, 200 gramas de mangas picadas, 250 gramas de morangos picados, 100 gramas de amoras frescas. Vamos lá! Começa a fazer o creme, né? O creme, tem um creminho, né, pra gente fazer essa mistura depois na travessa. Acabou esse negócio, hein? Tem um creminho, então vamos pro creme. Vamos, então pode colocar aqui o leite. Leite condensado, azite, a base tradicional do creminho, né? O leite tá aqui já, leite condensado, leite condensado, tá aqui também. Já uma latinha. As gemas. A gema que a nossa querida amiga Ju já peneirou. Sim. Já peneirou, ela deu a dica pra gente. Tirar o cheirinho do ovo. Pra tirar o cheirinho do ovo. Então você peneira aí a sua gema. Então já tá aqui. A gente tem também o nosso amido. Então o amido é pra dar aquela chegadinha, né? Pra nos ajudar aí. Tem também a nossa manteiga. Ah, eu não tenho manteiga, eu tenho margarina. Pode ser? Pode. Então a gente vai mexendo aqui agora o nosso creme. E como o nosso tempo aqui sempre é aquele tempo muito corrido. Nossas receitas dinâmicas. Dinâmicas e rápidas. A gente tem já o creme pronto. Então aqui a gente já tá no ponto. Cadê? Você vai me ajudar a mostrar pra vocês. Exatamente. Então você vai mexer ali, ó. Até chegar nesse ponto aqui. E você vai misturar com o iogurte grego. O iogurte grego vai ser bom pra isso. Ele vai ajudar a dar uma textura, vamos dizer assim, mais airada, vamos dizer assim. A textura é deixar mais leve. Deixa mais leve. Deixa mais leve. E menos doce também. Menos doce. Porque a gente tem aqui já o doce do próprio panetone em si, né? Então é doce. Ah, eu quero fazer com chocotone. Pode fazer também. Fica aí a seu critério. Ah, porque já tem. É aquela briga de novo, né? É. É a briga das uvas passas. Tem o polvo, tem a briga aí. Nosso panetone tá aqui picado. Eu vou colocar ele aqui só pra vocês poderem ver. Eu vou molhar ele ainda com o leite. Então a gente tem o leite ali separadinho. E eu vou querer dar uma molhada nele antes de eu usá-lo pra montagem. Então, ó. O leite que a gente tem aqui, a gente vai dar uma molhadinha. Então, essa quantidade de leite, eu falei, só isso de leite? Como é que vai? Mas vai. Mas vai. É só pra dar uma... Aí picou desse tamanho. Não é normal. Às vezes você pode fazer tipo um pavezinho. De fatias, né? De fatias, que é mais fácil do que ficar tão picadinho. Também pode ser. Você pode fazer de várias formas. Fizeram elaborar muito bem elaboradinho. É que a gente acha que, né? A gente quer inventar, né? Isso, isso. Aí a gente... É que dá pra comer colheradinha também. Dá pra você fazer pequenas soções. É verdade, verdade. Mas olha como é que já enxugou o leite. Sim, ele enxuga. Nós vamos começar a montar. Manguinha. E aí a gente vai fazer a última camada aqui. Gente, as amoras agora. Amiga, sério, hein? Hum, temos mais frutinhas. Ó. O pessoal briga com a decoração. Não é? Tá bom, sim? Ah, então bom. Tá bom. Tá bom? Tá mais uma. Mais uma aqui. Isso, prontinho. Tchau, tchau. 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 Tchau.